Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Quando vieres a esta área protegida, não deixes de visitar o castelo de Porto de Mojo. Conquistado aos Mouros, em 1148 pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, O castelo de Porto de Mojo teve papel muito importante na Reconquista Cristã e na Batalha de Aljo Barrota, em que os portugueses venceram os castelhanos. Foi aderido sobre as ruínas de um posto de vigia romano e acumulou ao longo dos séculos influências de vários estilos de arquitetura. Visite a vila de Porto de Mojo e visite o seu castelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.